Música É no período chuvoso que as cachoeiras do Piauí revelam suas belezas exuberantes. A mais conhecida delas fica entre os municípios de Batalha e Esperantina, no norte do Piauí. É o parque ecológico Cachoeira do Urubu. Apesar das águas ainda estarem baixas, pois o período de maior volume é nos meses de março e abril, dependendo também do inverno. Música Eu fiquei impressionado. Eu conhecia pela TV, né, alguns vídeos que já tinha visto, mas fiquei impressionado. A natureza contempla tudo. Chegando aqui esquece qualquer problema. É, esquece tudo. A gente veio pra relaxar. Eu vim pra relaxar. Tirar o estresse, né, e ficar tranquilo. Neste período, aumenta o fluxo de turista. Por aqui é fácil encontrar filhos da terra e de outras regiões. O casal apaixonado veio de Teresinha. De tão encantada com o lugar, Ivone quer ver mais gente por aqui. É, sinceramente, eu vou voltar. Porque eu gostei muito. É maravilhoso. É pedra misturada com água. E até as árvores ao redor. É lindo demais. Eu, com certeza, é a primeira vez que eu vim e eu voltarei. É muito maravilhoso. Podem vir pra cá, que é 10. Não vão se arrepender. O conjunto de pedras com as quedas de água formam uma paisagem única. Até então, conhecida pelo hélito somente por fotografias. Muito bonito. A natureza presente aqui, viva. E vale a pena vir, contemplar aqui a natureza. O espetáculo aqui das águas. Eu conheci apenas por foto. A gente vê vídeo, internet. E eu tinha curiosidade de conhecer realmente em loco, visitar aqui. E gostei. Eu pretendo voltar quando eu tiver já um volume de água maior, que eu quero ver um espetáculo melhor ainda, mais bonito. Mesmo quem nasceu e cresceu por aqui, não cansa de contemplar a beleza do local. Um exemplo é o Genivaldo Pereira, que embora morando agora na zona urbana de Batalha, é um assíduo frequentador do parque. Me sinto feliz de morar aqui nas proximidades. E hoje eu sou filho daqui, mas moro em Batalha. Mas sempre que dá, final de semana, tempo da pesca, a gente sempre está por aqui pescando, só visitando mesmo. É muito bom. É gratuito mais. Com a presença dos turistas, aumentam as vendas. É nesta época do ano que os comerciantes faturam mais. Um exemplo é seu Luiz Lissério, bastante conhecido na região. Quem quiser vir agora tomar banho aqui na Cachoeira, no começo da Carmeleta, já está muito bom. Já tem todo tipo de comida aqui, porque sempre que estão acostumados a comer, já tem. Você põe aqui a galinha, o capote, o peixe, a carne de sol, o leiton na brasa, já está tudo preparando. Beleza por aqui não falta. Seja no período seco ou no período chuvoso, a Cachoeira do Urubu está pronta para ser apreciada pelos piauienses e pelos visitantes. Música 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 Música